Será que podemos usar o nosso alicate de cortar unha para cortar a unha do cachorro? Muitas pessoas me fazem essa pergunta e a resposta é depende. Depende muito, por exemplo, se você tiver um filhotinho um mês, dois meses, o que seria melhor? Usar um alicate desse ou um alicatão desse? Provavelmente um alicate, né? Até porque o filhote de cachorro de raça pequena, por um mês, dois meses, eles têm a unha bem fininha, só que é bem afiada. Então machuca tanto a mãezinha deles, quando eles vão mamar, faz assim com as patinhas na barriguinha delas, tanto enrosca nas coisas, na hora de brincar com o irmãozinho, pode acabar arranhando. Então por isso que é ideal estar sempre cortando. Mas aí você não precisa usar um baita de um alicate desse tamanho, né? Você pode usar esse aqui porque a unha é bem fininha, delicadinha, então corta facilmente com um alicate assim. Agora, quando o cachorro já é adulto, independente se seja raça pequena, raça média ou grande, não dá mais para usar um alicate desse. Porque se você colocar esse alicate na unha do cachorro e tentar cortar, vai quebrar toda a unha dele. Então vai acabar mascando a unha ali e vai machucar. Então por isso que precisa ser um alicate próprio. É bem diferente, né? O corte é diferente. O formato aqui, olha, se vocês verem, nem cabe a unha do cachorro direito nesse espacinho, né? Agora aqui já cabe perfeitamente. Por isso que tem que ser um próprio mesmo. Agora, se o seu cachorro tiver a unha extremamente fininha e você achar que dá para cortar para o resto da vida com um alicate de uso nosso mesmo, pode até usar. Mas normalmente a maioria dos cachorros, conforme vai crescendo, a unha vai engrossando bastante e não dá para continuar usando esse alicate. Se você quer aprender a cortar a unha ou do seu fiote ou do cachorro adulto, eu vou linkar aqui nos cards o vídeo que eu ensino. Vou linkar tanto de fiote, tanto de adulto, porque é diferente, né? Na hora de cortar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, não esquece de deixar seu curtir, compartilhar com os amigos. E hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau!